A Conferência Episcopal Timorrense organiza a Assembleia Sínodo, onde apresenta a Sínodo que a Resultado Consultação Basrana e Sira e a Diocese Tolo. Sínodo que a Consultação Basrana e Sira, a Rússica Comissão Organizadora Sínodo Bispo Sirenian, para o Rio de Janeiro e 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 o Rio de Janeiro. A Apresentação Resultado Consultação Nê Halau e a Dili, sexta-feira, semana Couto. Consultação Nê Halau durante Fulham Lima, do Parroquia no Diocese Sira e a Timor-Leste. Arcebispo Metropolitana Diocese Dili Dom Verzilio do Carmo da Silva, S.T.B.R.T.T. Durante Consultação Sino do Piscopal Lau Fulham Lima, o de Rona Sranes Sira e a Parroquia do Diocese Tolo, já está na Conferência Episcopal no ralo na apresentação final do documento Sira. Documento Sira Nê, já está na Vaticano. No Dara Igreja Particular Timor-Leste, no Dara Igreja Particular Timor-Leste, já está na Igreja Sínodo Igreja Universal. No Iratempo Badac, já está na Igreja Símbolo Continental. O Dara Igreja Particular Timor-Leste, o que eu preciso fazer agora a atua sob a Monsum? Jornal-Leste, o Senhor abenco, no Dara Igreja Paisa. Documento Sira Nê, já está na Vaticano, primeiro, cumperemos a Vaticano, que é a Vaticano, a Vaticano, a Vaticano, a Vaticano, a Vaticano, a Vaticano Igreja Particular Timor-Leste, a Vaticano Igreja Particular Timor-Leste, a Vaticano Igreja Universal. Segunda parte, documento de Amentano, que é a existência mindset física, a Vaticano Igreja Sira no Continental, o Continental-Leste é um Sira-Leste, que não é nosso, Mola, Sino do Universal Serralo e a Igreja Universal Serralo e a Roma, em outubro de 2003, e Sino do Continental Serralo e a Sona Serralo, que não é ainda, porque é fevereiro. A igreja do Continental Serralo e a Igreja Universal Serralo e a Igreja Universal Serralo, e a minha preocupação e a Ojeira, nós, em que a preocupação, lida-se a autora que é muito, né, e lida-se a atuações em via de desenvolvimento, né. Para a igreja, a capacidade de usar, pane, a água política, o outro é ver, ele quer que o sistema político e educação neve de abril, tampa a sobrevivência e o mundo, né, de histórias de legado ao homem, como neve sobrevivir, e depois, até em comoderno, século XX e século XXI, se neve para o atenção ao investimento e a educação. Conferência Episcopal Ney e Tamos Participação Rússi Leriana Timor, Rony Esposa, Madre no Padre Rússi de Ossese Tolo, no Participante Roto. Reportadas em Sabina Sansa, Televisão Timor Poço.